Viu Tube garantiu que agora está se cuidando e tomando vitaminas, pois seu corpo estava completamente desregulado. Além disso, ela melhorou sua alimentação. Estou comendo muito fígado, beterraba. Estava reparando que no meu almoço, a salada ficava só de enfeite, só o Eliezer que pegava um pouco. E são coisas que fazem diferença no seu dia. Você se alimentar bem, deixar seu prato mais colorido com verdura, legumes. Enfim, gente, não deixem chegar nesse ponto. Continuou. Vi ainda brincou que sabe que não é sempre um bom exemplo, mas que quer mudar isso. Cuidem da alimentação, façam alguma atividade física. Eu odeio academia, por exemplo, mas faço outras coisas que me fazem bem, como squash, sapateado. Não é só musculação, malhar a bunda. É o fato de você estar ativo e movimentando o seu corpo. Cuidem da saúde de vocês. Sei que neste momento não sou muito exemplo para falar isso, mas quero ser. E é por isso que vou me esforçar muito. Finalizou. Tchau.